Bom, hoje é dia 30 de março de 2020, estamos com uma paciente que se chama Magda, foi indicado pelo cunhado Marcelo, que já foi meu paciente também que teve importantes dores. Então vou deixar a Magda para falar o que ela tem, porque estamos gravando esse vídeo, elas chegaram às duas horas e acabou de terminar a sessão, que está por volta de três horas. Então vou pedir para ela falar o que ela tem e como está se sentindo depois de uma sessão de quase uma hora. Ok, pode contar para a gente o que você tem. Eu sinto dores na ombar. Há quanto tempo? Há mais ou menos umas três semanas e passei no médico, tomei vários remédios, injeções, mas não adiantava nada, continuava sentindo dores. E o Marcelo indicou para eu vir aqui e eu fiz a primeira sessão e agora estou me sentindo quase sem dor, estou me sentindo muito bem. Sentia muitas dores na perna, a dor saía da ombar e passava para a perna e voltava para a ombar. E agora eu estou me sentindo bem melhor, quase sem dor. Ok, tá? Então, só para quem está nos acompanhando, esse tipo de problema de dores, muitas vezes tem a ver com a coluna e também tem a ver com o meridiano, que é um tipo de, digamos, bloqueio energético. Então, se você está tomando remédio e não está dando resultado, então, a resposta é clara. É problema energético. Então, porque se deu certo, tomou, já deu um resultado. Se não está dando, porque não é, esse é o caminho. Então, faça como a Águida, veio para cá, fez a primeira sessão, depois de uma hora já está bem melhor. E a gente vai continuar fazendo esse acompanhamento, porque não é aqui uma sessão que vai resolver tudo. Então, é bom que o pessoal continue acompanhando e a gente vai sabendo o que vai acontecer mais para frente. Obrigado por enquanto. Obrigado. Obrigado.